Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza meus amigos? Galera, hoje o assunto é bananeira. Você que tem alguns pés de banana, inclusive você pode estar plantando na sua casa, ocupa pouco espaço no seu quintal, tá bom? E na seu chácara, sítio, né? Muita gente planta banana, mesmo quem não tem roça. Mas pessoal, dica para bananeira aí para vocês. Eu vou falar várias coisas e vou fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, em primeiro lugar, Ednilson, ó, excesso de folha, galera. Elas vão começar a secar mesmo, tá? Então, você não precisa esperar elas secarem, tá bom? Aqui eu deixei para eu poder fazer, para vocês verem. Então, toda a folha que já está amarelando, você vem e corta aqui, ó. Cuidado para não machucar a planta aqui. E, por exemplo, essa aqui é uma muda nova. Você não pode achar encher de flor, tá? De folha. Você diminui e deixa menos, no máximo uns quatro, tá? Por quê? Isso vai ajudar o desenvolvimento dela, vai ajudar a engrossar o tronco, tá bom? Então, você tira isso. Toda essa folha que você tira, serve para você picar e colocar no pé da planta aqui, tá bom? No pé da planta aqui. Então, eu vou fazer isso aqui agora. A gente não põe muito, pelo seguinte, como as nossas bananeiras estão muito próximas da nossa casa, a gente gosta de deixar o pomar um pouco mais limpo, quem segue a gente sabe disso, para evitar o lugar de esconder algum tipo de animal peçonhento, tá? Mas o ideal é você deixar essas folhas cobrir o solo ao redor da sua bananeira. Por quê? Isso tanto vai virar matéria orgânica, né? O nutriente que ela usou vai voltar para o solo, decompor, como ela vai ter um trabalho imediato muito importante, que é o quê? Proteger ali a planta, o solo, as próximas raízes da planta, dos raios solares, do calor, da evaporação. Então, quando chover, quando tiver um vale de madrugada, que pingar naquela folha e descer no chão, quando você aguar, que você tem que aguar essa bananeira, se ela não estiver na beiradinha de um rio, ou se for uma época que não está chovendo, você tem que aguar. A bananeira gosta de solo úmido. Não é para encharcar demais, tá bom, pessoal? Mas é umedecer o solo. Então, essas folhas picadas vão ajudar com que o solo fique mais tempo úmido, mantenha mais esse tempo e a planta possa usufruir dessa água, dessa umidade. Você pode ver que se você cortar aqui o caule da planta aqui, vai pingar ali, se você apertar, vai sair líquido. Então, a bananeira é uma planta que precisa muito de terra úmida, tá bom? E uma das maneiras é pegar essas folhas, tá bom? E você colocar aqui, eu vou fazer com vocês, vou falar mais dicas, tá? Não vai embora, não. Você colocar aqui. Por quê, pessoal? Porque isso vai manter e vai aliviar a sua planta, porque ela fica gastando energia para manter todo esse monte de folha. Então, você diminuindo, deixando aí cinco folhas, mais ou menos, por pé, tá? Já vai ajudar, pessoal, a diminuir isso aí. Eu vou podar algumas ali, vou mostrar para vocês, eu deixei para poder fazer o vídeo, tá bom? Então, vai aliviar para a sua planta, para ela engrossar o tronco, crescer, produzir melhor, caixas maiores, tá bom? E também vai servir para a proteção do solo, além de você usar para dar para as suas galinhas. As galinhas não comem quando ela está secando assim, elas vão picar um pedacinho verde aqui, mas não liga muito. Ela gosta verdinho, tá bom? Adubação para bananeira, pessoal. Adubação para bananeira, principalmente adubação orgânica, tá? Esterco de galinha é importantíssimo, tá? Curtido, nunca joga esterco cru, tem que estar curtido. Esterco de vaca curtido, excelente adubo. Ednilson, posso usar NPK? Pessoal, pode. Para você não errar muito, 10, 10, 10, tá? Cuidado, não jogue colado no tronco, jogue um pouquinho mais distante. Pouco, pessoal, quantidadezinha pouca. Melhor arrapamento que pra mais. A bananeira não suporta muito NPK. Se você abusar, ela vai secar, vai regredir, vai piorar a situação, tá? Então, muito cuidado com NPK, tá bom? Muito cuidado mesmo. Pode abusar de esterco de vaca, esterco de galinha, humus de minhoca, tá bom? Caso você tiver um minhocário, né? Um de minhoca pra comprar, sai meio caro, né, pessoal? Cinza de madeira queimada, não sendo, não pode ser a cinza da churrasqueira, porque tem muito sal e muita gordura que pingou, tá bom? Não aparece ali, às vezes, no carvão, porque o carvão chupa aquela gordura quente, ela ainda tá molinha, mas não pode. Então, cinza de madeira queimada, tá bom? Na madeira tratada também não, madeira comum. Cinza de galhos que você queima, fez poda, cortou de folha, essa cinza pode ser usada. Então, faça isso, tá bom? Abbação orgânica nela, tá bom? E poda constantemente e manter o solo úmido. É isso que a bananeira gosta. Outra dica de ouro pra bananeira, pessoal, é não deixe mais do que três bananeiras por cada torceira. Eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? São três bananeiras que tem aqui, ó. E essa aqui tá vindo com um cacho bonito aí, ó. Tá vendo? Tá vindo com um cacho aí, tá? Se tivesse quatro, eu deveria arrancar uma. Por quê? Pra aliviar. Pra dar bananas maiores, mais bananas, produzir mais rápido e bananas mais encorpadas, mais cheias, tá bom? Aqui, por exemplo, teve gente que perguntou aí nos últimos vídeos que eu fiz aí, né? Um dos últimos, pessoal, tá? Perguntaram isso. Mas por que você tirou a bananeira daqui? Tem que tirar? Tá? Eu tirei por dois motivos. Vai ter uma inscrita aí que perguntou, né? Primeiro, porque eu quero tirar essa torceira pra cá, porque eu tenho um projeto aqui e quero plantar pra lá. Eu tenho espaço pra lá ainda pra plantar. Eu quero plantar mais cinco pra ir de banana. Segundo, que tinha quatro. Vocês podem ver aqui, ó. Tem uma. Foi essa mais passada, ó. Tem uma aqui atrás, ó. Ela tá grandinha. Duas, três. Tá vendo? Então tem três bananas. Era o ideal. Tinha quatro. Aí eu tirei uma e plantei lá na frente, lá. Aquela bonita lá. Eu plantei dessa aqui, tá bom? Então agora ficou certinho. Ficou três, tá bom? Tem algumas aqui que estão com duas, porque foi tirado bananeira esses dias e também deu um vendaval e quebrou umas bananas aí, galera. Então a gente vai acabar com isso aqui, mas eu vou deixar ela produzir. Essa muda quando tiver maior, eu vou plantar pra lá, tá bom? Então faça isso. Poda, adubação, manter terra úmida. Não deixar mais do que três bananeiras ali, né? No pé, porque muita gente não sabe, pessoal. A bananeira, ela produz uma vez. Ela é cortada e aí as filhas vão crescendo e vão produzir de novo, né? A banana só produz uma vez, tá bom? Em relação a cortar o coração da banana ou outros falam umbigo, né? Da banana, é isso aqui, ó. Que dá na ponta aqui, né? Aqui, ó. Eu cortei ontem. Você corta, abre e dá pras galinhas que elas vão se alimentar disso. Elas gostam demais também, tá bom? Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó. Essa bananeira aqui, pessoal, nunca produziu. Essa espécie de banana, na verdade, foi um amigo nosso, o Saulo, né? Que doou pra gente quando nós começamos a chaca aqui do zero. Então, ele passou, largou aqui na porta, eu cheguei onde tinha um saco de fibra cheio de muda de banana ali. Ele não me falou que banana que era nem nada, eu entrei plantando. Então, essa bananeira aqui, ela nunca tinha produzido. Eu tava até pensando em cortar ela, porque ela não desenvolvia. Eu saí de dois problemas aqui. Ela tá plantada perto do coqueiro demais, então, certamente, as raízes do coqueiro estão interferindo, estão roubando parte, né, do nutriente dela aqui. E a sombra do coqueiro durante a maior parte do dia, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma adubação, eu apliquei bastante esterco de vaca curtido, de galinha. Fiz uma amostura, joguei. E joguei esses dias também pra trás aí, pouco tempo atrás aí, deve ter um mês. Joguei bastante também o churume de esterco de vaca, que a gente sempre fazia no canal, com adubação líquida, tá bom? Um não substitui o outro. Trabalham juntos, reforçando a adubação. E joguei aqui, tá bom? Então, veio o resultado. Eu falei, eu vou tentar ver se ela produz antes de cortar, né, já que ela tá aí. E veio o resultado. O resultado, obviamente, por se tratar de um pé de banana fraco, fino ainda, e a primeira vez que essa torceira tá produzindo, deu um cacho pequeno. Mas eu não sei qual bananeira que é essa, tá bom? Então, aqui eu vou observar, vou ver que bananeira, que banana é essa, né? Ver se ela vai produzir, se vai encher a fruta, né? Que a gente chama de granar, a bananeira, né? E a gente vai ver se a banana é boa. Ela abriu aqui essa semana, tá vendo aqui, ó? É um cacho pequeno, mas é a primeira vez dela, né? Vamos deixar aqui pra gente ver do que se trata. E aí, o que que acontece, pessoal? Tem quatro, tá vendo? Tem três e tem mais uma ali pequena, certo? Mas como eu tô querendo plantar bananeiras em outros lugares aqui, né? E talvez até acabar com essa torceira aqui, por enquanto eu vou deixar, não é o ideal, tá? Eu quero ver que banana é essa, né? Ou eu retiro aquela quarta, ou eu pego agora, essa aqui, por exemplo, que tá maiorzinha, e já retiro ela e planto ela pra lá. O certo é cortar a quarta, deixar só três, porque vai atrapalhando o desenvolvimento desse aqui. Eu tô achando, pessoal, que eu vou arrancar essa muda aqui, tá? Que aí eu não preciso cortar. Eu arranco essa muda que tá maior e planto no outro local aqui. Se não for uma banana boa, o buraco já vai tá furado, já vai tá estercado. Eu vou saber daqui uns 45 dias, quando eu for colher essa aqui, eu já vou tá sabendo que banana que é, se é banana boa ou não, e tudo. Se não for, eu retiro e planto outro, o buraco já tá furado, o esterco ainda vai tá bom, a adubação nova, né? Planto outro no lugar. Mas eu acho que eu vou retirar essa, tá? E plantar pra lá. Eu até amarrei uma cordinha aqui ali, né? Porque ela tá fraquinha. E aí eu deixaria essa que tá com banana, essa aqui e a filhinha pequena que tá aqui atrás. A pequenininha ali eu deixaria, tá vendo? Aí voltaria a ficar três e eu arrancaria essa aqui. Eu poderia arrancar essa aqui, essa aqui também dá pra arrancar, pessoal. Sabe? Inclusive ela tá muito tombada. Mas ela tá uma muda meio feia, essa muda tá mais bonita. Como eu quero tirar essa torceira daqui, não é mesmo? Então eu vou arrancar essa muda mais bonita aqui, por esses dias, né? Pra eu plantar ali, tá? E aí eu vou deixar, isso vai ajudar, porque vai tirar... Às vezes eu faço isso até hoje. Vai tirar já essa aqui, que elas são tudo juntas pela raiz, ligadas, né? Nutriente vai pra todo mundo. Aí vai aliviar pra crescer mais rápido essa banana aqui. Volta a ficar três e aí nós vamos ver que tipo de banana é essa, que eu não sei, tá bom? Primeira vez que ela tá produzindo, eu tava existindo dela mesmo, né? Mas antes de cortar, eu resolvi melhorar a adubação dela e ela respondeu. Ela não tinha dado nem filhos ainda. Ela era a única que tá aqui há muito tempo e ela deu três filhos e deu cacho. O que é adubação? O que é alimentação, né? O cuidado, né? Então é isso aí que acontece. Essa aqui foi a que eu tirei dali, né? Que tava a quarta, né? Que eu falei pra vocês, por isso que eu tirei uma, né? Tirei e plantei aqui, pessoal. Valei pra vocês no vídeo, questão como é que planta, né? Se eu lembrar, eu deixo até o link do vídeo, mas você volta aí dois vídeos pra trás, aí acho que um, dois ou três vídeos pra trás que vai tá o vídeo dessa bananeira aqui, tá bom? Por que que eu plantei assim? Deixei três folhas e ela não murchou. Deve ter uns dez dias que eu plantei ela, né? E vocês veem que ela tá bonita, até hoje não murchou, né? Tem gente que corta, planta só o risoma lá embaixo, tem gente que... Então, é de cada um. Eu quis plantar assim pra ficar bonitinho, é porque aqui a gente anda, pisa muito, às vezes ia brotando porque ninguém a gente pisaria, a gente roça com roçadeira, né? E ia acabar, às vezes, estragando a planta. Então, eu já queria ficar visível aqui. Então, eu plantei, ó. Tá bonito aí, tá bom? As outras que eu tenho aqui, que sempre a gente tá colhendo produtos, foram plantadas assim, então funciona. Não vou dizer que é o melhor método, o melhor método, talvez, é você deixar o risoma curtinho, impar as raízes e plantar lá, tá bom? Mas eu preferia, sim, questão de estética, e a gente já vê ele aqui, que já teve vez de eu plantar, planta curtinha assim, e eu não ver quando o mato cresce, passar a roçadeira, detonar tudo, pisar em cima, né? Como é um pomar aqui na próxima de casa, e a gente tá sempre andando aqui, então eu preferi assim, e nem murchar as folhas, ela murchou, tá bom? Mas eu deixei três folhas só, tá bom? Esse é o segredo. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada, inclusive, eu vou cortar aqui, vocês assistem aí, tá bom? E eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, que eu ainda vou dar mais uma dica, nesse vídeo fica até o final. E eu vou fazer aquilo. 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 monte. Tá um barulho que parece que tá chovendo, de tanto que pinga. Outra coisa, tá vendo que espirrou aqui? Espirra quando você bate, quando você tira, sai pingando. Essa camisa, tá vendo aqui? Já é uma camisa manchada, velha. Essa nódia, quando você corta, ela já começa a pingar, pingar, pingar. Encostou na roupa, manchou. Não adianta correr, lavar, esfregar com essa roupa. Manchou, tá bom? Ó, isso aqui é porque já é claro e parece mesmo, ó. Se fosse escura, parecia mais. Ó as manchas aí, tá? Então, manchou. Por isso que eu botei essa roupa manchada. Não corte bananeira com roupa boa. Pegue roupa velha, manchada, rasgada, porque vai pingar, tá? Tá pingando tudo aí. Você viu que eu cortei algumas folhas que estavam começando a secar, tá bom? Essas não servem pra galinha. Essas aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, ó, o pezinho delas aqui, ó, igual eu falei com vocês, ó, vai servir de pra manter a umidade, né, pessoal? Manter a umidade no pé da planta, ó, o solo. Aqui o sol é muito forte, galera. Muito calor mesmo, o sol escaldante, né? Então a gente vai mantendo a umidade no pé da planta aqui, né? Eu vou espalhar ali depois, tem muita ali pra espalhar, né, depois de não ficar longo. Vou colocar tudo no pezinho delas em volta, pra manter a umidade e também vai virando matéria orgânica, tá bom? Outra coisa, nós soltávamos as galinhas aqui, né, sempre. A gente perguntou, porque já tem um tempo que a gente não solta. Pessoal, as galinhas estavam comendo as brotas da bananeira. Esses brotos novinhos aqui, come tudo, aqui come tudo e começamos a ficar sem banana. A gente tá tentando recuperar o nosso pequeno bananal aqui, né, ainda, né, porque aí ainda veio o problema da ventania, quebrou muita banana aqui, teve um desastre na cidade, quem acompanha sabe disso, né? Então a gente tá recuperando, graças a gente tão começando a recuperar, algumas a gente tá transferindo pra melhorar nosso nosso bananalzinho aqui, tá? Então o que que acontece? Eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem, aqui ó, tá com muita folha, tá vendo? Ó, eu vou cortar dessa pequenininha, pra engrossar o tronco. Uma de lá, uma de cá, tá? Vou cortar mais uma aqui. Essa verdinha aqui serve pras galinhas, elas gostam dessa aqui, vou deixar aqui separadinha no chão pra levar pra elas, tá bom? Então é isso aí, pessoal, eu cortei. Outra coisa, depois que sai o cacho, igual essa aqui, ó, sai o, opa, aqui é o contrário, o cacho da banana ali, ela não dá brotação de folha mais, tá? Muita gente esquece de falar isso e muita gente não sabe. A banana, ela vai dando folha nova, as lá vão pra trás e vai nascendo mais no meio, as de fora vão secando, né? Se você não tirar, ela vai secando, vai ficando pendurada e vai até cair e vão nascendo brotos novos, como uma flor, né? Parecido, não tem nada a ver com flor, mas é mais ou menos isso aí. As folhas vão caindo e vão nascendo novas no meio, vão crescendo e se abrindo e assim por diante. O que que acontece? Depois que ela sai, o cacho da banana, ela não dá folha mais. Então, por exemplo, aqui, pessoal, tá com a folha verde ali, no alto. Eu não vou tirar por quê? Essa aqui tá em cima da bananeira. Pra banana não ficar muito exposta ao sol, terrível daqui, que pode até atrapalhar um pouco, pode fazer ela madurar antes da hora, antes dela crescer, granar, encher mais. Então, eu não vou cortar porque essa folha em cima do cacho aqui é importante deixar, apesar dele estar seco, porque não vai crescer mais folha nessa bananeira. O cacho encerra, né? A brotação de folhas na bananeira e depois do cacho encerra a produção naquela bananeira que tem que ser cortada. Nisso, as filhas delas vão estar do lado crescendo e vão produzir fruto e assim por diante, tá bom? Então, essa é a dica. Pessoal, se ficou faltando alguma coisa, peço a você que deixe uma pergunta aqui embaixo, eu tenho todo o prazer do mundo de te responder. Tá? Se você tem alguma opinião, né, ainda, alguma coisa que faltou, fale aqui. Por quê? Porque os amigos que assistem o nosso canal aí, como eu acompanho vários canais, a gente sempre gosta de ler comentário, né? Às vezes tem gente até que não comenta, mas lê comentário, bem, pessoal? Mas comenta, pessoal, a gente faz um vídeo pra vocês e a gente pega pelo menos um coraçãozinho um comentário, tá? Ajuda o canal a crescer pro canal não acabar. Bom, mas o canal tá com cinco anos fazendo agora esse mês e tá precisando crescer em visualização, né? E eu conto com a ajuda de vocês. Então, deixa o seu comentário e aproveita, leia o comentário dos amigos, responda dentro de um comentário, acrescente mais, né? Vamos levantar nesse comentário, desse vídeo, um debate aí de pananeiro. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, acrescente aqui nos comentários, porque o pessoal vai ler o seu comentário, eu tenho certeza, né? Eu leio comentário, muita gente lê comentário e a gente aprende muito nos comentários também, tá bom? Pergunta que você tiver, deixa. Se você for sair de news, ficou claro, eu não tenho dúvida, eu não tenho pergunta pra fazer, então você vai fazer o seguinte, meu amiguinho, minha amiguinha, você faz o favor, não é obrigação sua, eu tô te pedindo, deixa um comentário, se você quiser achar mais número de palavra possível, isso vai fazer despertar o algoritmo do YouTube e ele vai indicar esse vídeo pra milhares de pessoas, porque aí vai ser um vídeo que vai viralizar, é um vídeo de viralização, nosso canal precisa crescer e esse vídeo é pra ajudar muita gente que tem dúvida com bananeira, né? Eu já tive comentário aqui de gente que deu banana e não cortou o pé de banana e foi deixando com o tumultuando, as filhas começaram a crescer devagar, quando cresceram não deram banana e a pessoa não sabia que tinha que cortar o pé da bananeira e tirar que aquela bananeira não produzia mais, a pessoa cortou, achou que naquela mesma banana, bananeira ia dar mais fruta, né? É algo difícil de alguém não saber, mas pessoal, tem gente que não sabe, tem gente que nunca plantou plantando a primeira vez, né? Tem gente nova, virando adolescente, virando jovem, se casa, forma uma família e resolve plantar uma banana no bananeiro quintal de casa. Ninguém nasceu sabendo, todos nós ouvimos de alguém, né? Então, por mais que o vídeo às vezes parece que é óbvio, básico, tem muita gente que ainda não ouviu, todo mundo vai ouvir, mesmo o ensinamento básico, um dia vai ouvir pela primeira vez, como foi o meu caso, o seu caso, né? Se alguém não falasse ou ao vivo ou através da internet, a gente não ia saber, né? Então, sempre gente aprendendo e os nossos vídeos, mesmo quando alguns é de colheita, é aqui do nosso dia a dia, aqui nosso trabalho na Chacrinha, sempre a gente está falando alguma coisa, alguma dica que para você pode ajudar, pode ser algo que pode mudar aí as suas coisas, a sua plantação, ajuda demais, tá bom? Então, deixe seu comentário aqui, deixe a sua dúvida aqui embaixo, se ficou alguma coisa, pergunte, se ficou dúvida, pergunte, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida, se inscreva, são quatro vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, tem vídeo oito da noite, domingo, nove da manhã, tem vídeo no canal, a gente está lutando para manter essa quantidade de vídeo, né? E para as pessoas poderem assistir, tá bom? Um abração para todos vocês, fique todos com Deus e fui!